Mais bonito do mundo, Sassi. Eu vou estar toda vestida de véu, grinalda, com uma cauda bem comprida, mais comprida que a minha. Ih, vou arrumar uma roupa pra você? É, porque o meu noivo tem que causar inveja pra floresta inteira. Isso aqui é besteira, filho. Puta puta assim no caso. Não casava, agora vai casar. E com toda a pompa, você vai ver. Ai, como eu estou feliz. Se ninguém me ajudar, eu estou perdido. Esses olhos, meu bem, não é isso, primo. Não pega mal. E fecha esses olhinhos e jabuticava. Ai, paciência. Fechei. Agora pode abrir. O que é isso, primo? Eu não estou uma noiva linda? Estou perdida, estou perdida. Ah, eu acho que eu não devia ter me mostrado pra você antes do casamento. Diz que dá azar. Está ali, primo. Dá azar o noivo e a nua vestida do teu casamento. Eu vi o teu vestido. É melhor a gente acabar com essa história de casamento. Agora que eu já fiz o meu vestido? Nada disso. Ela não está brincando. Vai querer casar comigo de verdade. Você pode pedir o que quiser do presente de casamento que a sua noivinha falar pra você. Jura? Palavra de cuca. Prima, eu quero minha cara puta. Se eu casar com ela na cabeça, eu me sinto um saci peladão. Sua cara puta? É, eu acho que eu vou devolver sua cara puta. Eu sabia, primo. Você é um anjo de cuca. Devolva sua cara puta depois do casamento. Para. Eu vou convidar a floresta inteira para o casamento. Hum, eu acho que o primo no bisome vai gostar de ser o nosso padrinho. Agora que a coisa ficou preta. Ah, saci. A gente podia ter um coral de passarinhos para brilhantar o nosso casamento. Eu, né, primo? Porque eu não vou casar com ninguém. Nunca se ouviu falar de um pastor que o floresta tem que essa destina. Não fale assim do casamento, saci. Você tem mania de gente e eu não sou gente. Você é uma das cuca e das margens do meu lado. Ah, saci, olha para mim. Olha, eu não estou uma noiva linda? Linda. Ai, saci, saci, o seu ingrato, o seu ingrato. Eu faço tudo para agradar. Eu faço tudo. E o que é que eu levo? É isso. O que é que eu ganho? É caçoada. Você é mal, saci. Você é mal. Você é mal. Eu estou dizendo que esse cavaleiro não vai dar certo. Puxa. E meus amigos que não vêm me ajudar.